Olá pessoal, sejam mais ou menos bem-vindos ao meu canal Pause4U No vídeo de hoje estamos a comemorar o quê? Uma coisa muito, mas mesmo muito especial O vídeo número 100 aqui do canal É uma meta muito importante para o canal É uma meta que quando eu comecei o canal Não pensei muito em chegar ao vídeo 100 Não pensei muito em chegar aos 100 subscritores Simplesmente comecei a fazer e pronto, aqui estamos Um ano e alguns meses depois, 100 vídeos no canal É qualquer coisa, é algum tempo que já dedico a este tema E também à nossa comunidade Por isso, muito obrigado a todos os que estão desse lado De me acompanhar desde o princípio Ou mesmo seja desde o princípio Seja de qualquer momento em que vocês começaram a ver os meus vídeos Muito obrigado por todo o vosso apoio Portanto, no vídeo de hoje, como são 100 vídeos Temos então o maior unboxing de sempre aqui no canal E quando eu digo maior, é literalmente mesmo o maior unboxing Não pela quantidade de coisas Mas porque o produto é mesmo muito, mesmo, mesmo muito grande Ando à volta ali dos 50 cm em altura Eu já vos vou revelar o que é Mas, antes de lá irmos, vamos autorregar a introdução Para passarmos as coisas da praxe E depois então ao produto Ora, muito bem Primeiro e antes de mais Eu quero deixar aqui o meu grande agradecimento A Funkoaholic Porque é graças a eles que este vídeo número 100 Vai ser muito especial Por causa deste produto que eu aqui tenho Para vos mostrar E também para me deliciar com o produto Não é? Porque ao final de contas isto também é um pouco para eu conseguir ver o produto assim em primeira mão Aliás, não em primeira mão Porque o produto não é assim muito novo Já sei há algum tempo Mas é a primeira vez que vou ter um nas minhas mãos Portanto, vai ser uma coisa mesmo muito especial Como eu estava a dizer Muito obrigado ao Funkoaholic É graças a eles que este vídeo aqui vai ter este produto que eu vos vou mostrar Se vocês não conhecem a Funkoaholic O link para a loja está na descrição E no primeiro documentário fixado aqui no vídeo A loja é espetacular E só tenho feedback 5 estrelas a dar da loja Todos os clientes são tratados da mesma maneira De uma maneira super espetacular Eles têm sido incansáveis em muita coisa Não só para mim Mas também para muitas outras pessoas Nesta altura do Natal têm trabalhado imenso Portanto, se vocês quiserem dar uma olhadela na loja Ou se vocês quiserem comprar alguma coisa destas Que eu não sei se ainda tem em stock Porque foi um artigo mesmo muito procurado Se vocês quiserem dar uma olhadela na loja Já sabem O link está na descrição Dêem uma olhadela Porque há uma mesma pena A segunda coisa é mesmo sobre a plataforma que eu desenvolvi Que o link está a aparecer aqui ao GURES Que vocês já devem conhecer E se não conhecem E vocês também têm que dar uma olhadela Que é POS4U.pt É uma plataforma que vos permite encontrar Os Funkoahops que vocês mais querem Mais rapidamente Com mais facilidade E em 10 lojas diferentes nacionais São nacionais 100% portugueses Ok? Portanto, vocês estão também a ajudar O comércio português Que nestes tempos de Covid É super importante Para mantermos as nossas lojas A funcionar A 100% Ou, se calhar, não a 100% Mas no máximo que seja permitido Deem uma olhadela também aqui na plataforma Que vocês ainda não conhecem E se já a conhecem Muito obrigado por utilizarem E também por darem o vosso apoio No trabalho que eu desenvolvo Agora, a terceira coisa é Se vocês ainda não conhecem este grupo Que está aqui a aparecer Que é uma grande comunidade De Funko Pops portuguesa Vocês têm mesmo que dar uma olhada É no Facebook O link também está na descrição Para vocês poderem ver E o que é que nós partilhamos aqui? Nós partilhamos Fotos de novas entradas Fotos das nossas coleções Feedback de lojas Que nós tenhamos comprado alguma coisa E queríamos deixar lá Sim, só uma dica Para quem vai lá comprar Ou se calhar dizer Olha, não comprei aqui Porque se calhar não é muito bom Coisas assim do género Portanto, são coisas Que para quem está a começar Ou mesmo que já coleciona há algum tempo Faz todo o sentido Pertencer ao grupo Para ter muito feedback Tem havido também uns Giveaways assim engraçadinhos Portanto, passem no grupo Porque vocês estão perdendo mesmo muita coisa E para acabar Antes de irmos então Aqui ao pop que eu tenho para vocês Não se esqueçam de subscrever o canal Se ainda não se subscreveram Eu agradeço imenso Somos quase 600 por esta altura Está mesmo quase lá Um muito obrigado a todos Os que já se subscreveram aqui ao canal Não se esqueçam também De ativar as notificações Para não perderem os próximos vídeos E deixar aí o like no vídeo Se vocês gostarem do que eu tenho aqui para vocês E sem mais demoras Vamos então passar ao que eu tenho Para vocês aqui neste vídeo Ora, muito bem E se vocês achavam que eu estava a brincar Quando disse que era grande Não, eu não estava a brincar É mesmo grande Vejam só a altura disto Estão a ver a secretária lá atrás Isto é quase da altura da secretária E vocês já podem ver O que é que eu tenho aqui Para vocês neste vídeo É aqui um Harry Potter de 18 polegadas Como vocês podem ver O peso disto Diz ali que são 5 kg Se não me engano E a altura deve andar próxima Dos 50 cm Ou algo assim do género Vamos então tirar isto da caixa Eu vou fazer aqui o unboxing com vocês E vamos lá ver os detalhes disto Não sei se vocês já viram Coisas destas assim ao vivo Eu já vi Mas ainda não tive um mesmo nas mãos Portanto isto vai ser uma experiência única Vamos alterar este coisinho da caixa E ver todos os detalhes Ora, muito bem E para conseguir agarrar nisto Vou ter que me agachar E ainda é um pedacinho pesado Como vocês podem ver Como eu já estava a mostrar antes A caixa é super grande E eu vou ter que colocar aqui no chão Para poder abrir E eu já vos vou dizer como é que isto vem Isto é a caixa que vem tal e qual Como vem da Funko Nós vamos ver como é que isto aqui Vem embalado E eu vou-vos mostrando Conforme for removendo as coisas daqui Também para vocês poderem ver Como é que isto vem Ou se calhar Se calhar consigo pôr aqui Pronto, ok Consigo pôr aqui E vocês conseguem ver Mais ou menos Consoante eu vou abrindo aqui a caixa E vou fazer também aqui Um pedacinho de zoom com a câmera Ora, muito bem Vocês conseguem ver aqui A parte de cima da caixa Embaixo é praticamente a mesma coisa Portanto eu vou só dar aqui o corte na fita cola Porque isto tem fita cola de um lado ao outro Para não correr o risco da caixa se abrir Não é? Convém Embalar sempre as coisas com fita cola Ok Aqui já está quase Muito bem Aqui já está E o que eu vou fazer agora É se calhar este corte daqui E deixar o de baixo para o fim Para isto não cair por baixo Ui Ui, ui, ui Este cartão Ok, boa Está aqui uma coisa que eu vos quero mostrar E vou parar para vos conseguir mostrar Que é este cartão aqui Como vocês podem ver O cartão é bem grosso Vejam só É um cartão que é mais grosso do que o habitual E porquê? Para proteger o que vem aqui dentro Porque é uma coisa grande E de bastante valor Isto vale no mínimo 100 euros Portanto, este pop Vocês conseguem no mínimo por 100 E se calhar à volta de 130 euros Mas qualquer coisa assim do género A caixa deste lado Como eu estava a dizer É a mesma coisa Eu vou abri-la também Aqui deste lado Só que eu queria abrir a meio Primeiro para não correr o risco De isto se abrir Quando eu fizesse aqui o corte Portanto, vamos lá Abrir aqui E segundo o que me disseram Quando se abre isto Como vocês podem ver Não dá para ver o pop Certo? Se vocês ouvirem Mais cartão aqui dentro Isto vem protegido então Com duas camadas de cartão O que também é muito porreiro Porque confere ainda mais proteção Ao pop Que aqui vem Mais uma vez A camada de fora É um cartão bastante grosso E que protege bastante O que vem aqui dentro E eu já vou ver o daqui de dentro Mas o daqui de dentro Parece-me que é um pouco mais fino Ou aliás, muito fino até Mas de qualquer maneira Como a de fora é bastante grossa Isto é capaz de ter vindo muito bem Portanto, vou tirar isto daqui E já vou mostrar como é que isto vem Ora, muito bem Como eu vos tinha dito Dentro daquela caixa grande Esta aqui Que é mesmo grande Como vocês podem ver Vinha mais Uma caixa grande Esta por sua vez Não tem tanta fita cola E é bem mais fina do que aquela Isto para abrir Vai ser mesmo muito rápido E eu creio que este aqui É o lado correto Porque é o lado que vinha Em cima ali na caixa Portanto, eu vou rasgar só aqui deste lado Rasgar Rasgar e como dizem Não estou a rasgar o cartão Estou só a abrir a fita cola Fazer o mesmo aqui ao centro Tal como fiz ali com o outro E este até já abre E agora Vamos lá então Abrir isto Para ver como é que isto vem Este cartão Este cartão afinal é mais grosso Do que eu achava Estão a ver? Este cartão é um pouco mais grosso até Bem, não é tão grosso como o outro Mas é grosso também O que confere também Uma grande proteção aqui Ao conteúdo Ao nosso pop Ao nosso Harry Potter De 18 pulgadas Portanto, vamos lá abrir E temos então aqui A caixa Do nosso 18 pulgadas Vou também aproximar aqui Mais um pouco Para vocês poderem ver Um pouco melhor Porque isto realmente Merece Vejam lá Uma caixa Super, super grande O pop também é enorme Portanto, vamos lá Tentar tirar isto daqui Já vou ficar Com falta de espaço Chegar de caixas Para um lado e para o outro Agora Eu quero levantar isto Mas de uma maneira Que não estraga, ok? E não quero que isto Aconteça nada de mal Portanto Assim parece que está ok? Já, está ok Boa Portanto, este é um pop Que, como vocês já devem ter percebido O estado da caixa Não interessa muito Porque vocês vão ter este pop Geralmente fora da caixa Não é? Vocês não querem ter este pop Aqui na estante, não é? Quer dizer Como é que vocês encaixam este pop Aqui na estante? É, vai ser um pedacinho complicado E tu vejo muito o que vocês consigam Fora da caixa? Se calhar até conseguem duas prateleiras E mesmo assim Eu acredito que seja difícil Esta embalagem aqui Eu acredito que seja como a do Batman Não sei se vocês chegaram a ver No unboxing do Batman Eu não fiz aqui no canal Mas também era um pop assim Dezoito polegadas E, portanto Tem este cartão à frente Que supostamente haverá de sair assim É ao contrário destes pop Todos estes pop abrem por baixo e por cima Mas este aqui é diferente Este aqui é aberto assim Esta parte de cima sai E depois o pop vem na caixa de baixo Isto também traz fita cola Como vocês podem aqui ver Aqui tem fita cola Que é também para manter a caixa sempre fixa E sempre fechada Mesmo que eu agarre nisto assim Ok? Que é para não cair E para não danificar então o pop O que nós vamos fazer então É cortar esta fita cola aqui Também tentar manter isto sempre direitinho Para que nada aconteça aqui de mal Ao nosso Harry Chegou até o fundo Bola E agora do outro lado também Portanto De cima até baixo Agora E eu deixei aqui até Umas partes do propósito ainda coladas Para não acontecer nada de mal Portanto E vou agora abri-las Aqui E também Aqui do outro lado Já vou virar isto assim ao contrário Que é para não ter muitas surpresas Bem Isto foi um processo Que vou Um pedacinho mais tempo Do que eu estava à espera E agora é a altura De tirar a caixa Assim Levantar para cima E ver o que é que nós temos aqui dentro Também acredito Que seja um processo Um pouco complicado E vou aproximar a câmera Também para vocês poderem ver tudo E basicamente Vamos lá ver como é que isto corre Espero que não aconteça nada de mal Porque era mesmo Muito, muito mal Nós vamos então Tentar levantar esta caixinha E basicamente Rezar para que nada aconteça Porque isto Como vocês podem ver Vejam só É um pouco complicado Estou aqui a fazer força E isto só voltou um bocadinho Estão a ver Uma distância praticamente de nada Portanto Vamos continuar a fazer este processo E esperar que isto um dia Chegue até cá cima Isto também Apesar de Eu vos tinha dito Que a caixa Onde isto vinha Aliás as caixas Onde isto vinha Eram grossas Houveram Alguns problemas aqui Com esta caixa E tem aqui alguns danos Que eu não sei Se foi durante o envio É que não me parece Que tenha sido durante o envio Porque as caixas de fora Estão todas ok Portanto Terá já vindo assim De Funko Mas o que eu vos tinha dito Eu acho que não é Para este pop Não é assim Uma grande periodeada A caixa está a 100% Porque é um pop Que vocês querem ter fora da caixa E mesmo que vocês vendam um dia Não acho que vai haver alguém Que vai implicar muito com a caixa Porque mais uma vez É um pop para ter fora da caixa Não é um pop para ter dentro da caixa Até porque Dentro da caixa Vocês não vão conseguir ver nada Não é? A única coisa que vocês vão conseguir ver É mesmo a caixa Portanto Isto é mesmo Muito complicado De abrir E não estou a fingir Isto é mesmo Muito difícil Porque esta caixa Mais fininha Esta caixa de cima Que tapa É também Muito Justa Com o resto da embalagem Mas eu acho que já estou lá perto Ok Ok E Muito bem Cá temos então A caixa de fora Já então Fora mesmo Daquilo E vamos então ver O que é que vem aqui dentro E como é que vem aqui dentro Ora muito bem O que vocês devem estar a perguntar É como é que isto vem aqui dentro Portanto O pop como vocês podem ver É mesmo Muito Muito grande E cá dentro Nós temos uma coisa Que eu acho que não aconteceu com o Batman Que é Este papel Que vem por dentro do plástico Que dá-me a impressão Que é para não danificar a pintura Por causa do plástico Eu não sei como é que o plástico aqui iria danificar a pintura Mas é algo que eu vejo em contacto com o pop Nós temos também ainda este cartão aqui dentro Que é também para não acontecer nada E como vocês podem ver O cartão é do tamanho do blister Portanto isto traz um blister Não é? E a ideia aqui é que o blister não se encolha para dentro Ou seja Quando eu tirar isto São duas peças Tem esta que vai para ali E tem também esta Ok Que também vou tirar e colocar com cuidado aqui dentro Estão a ver O tamanho do blister é a caixa toda Como vocês podem ver Ao tirar o blister Nós temos imediato acesso então ao pop E agora Ao tirar este plástico Ah ok Já percebi Já percebi Ok bola O que vocês conseguem ver Tem ainda mais um plástico aqui Ou seja Tinha o blister Tem este plástico E depois tem um plástico aqui Envolver o pop Portanto Eu vou tirar o pop daqui dentro Vai ser um processo também Que vou tentar vos mostrar Mas é um pouco difícil Porque a caixa é mesmo muito grande Vou colocar a câmera outra vez no tripé E tentar vos mostrar O unboxing disto Direitinho Primeira coisa Se vocês estão a pensar em comprar um pop deste Um pop deste assim tão grande O primeiro conselho que eu vos tenho a dar É muito cuidado É tirar o pop da caixa Porque como ele está envolto neste plástico todo Há uma grande probabilidade De que vocês ao agarrarem no pop para o tirar Ele escorregue da mão Por causa do plástico E acaba por cair Portanto Façam isto em cima da vossa cama Ou algo assim do género Onde se isto cair Não há muita probabilidade de se estragar Ok? Ou num espaço onde vocês sabem Que se cair é de uma altura mínima Também para não se estragar Ainda por cima É uma coisa tão grande Que se calhar até pode partir ali no pescoço E é uma coisa mesmo Que vocês não querem que aconteça Como eu já tinha dito Vem este plástico aqui por fora Estão a ver? Este branco Eu agora vou tentar Puxar isto Com cuidado Para fora Acá vamos nós E agora temos então Esta segunda camada de plástico Que também é muito fácil de retirar É só Puxar para cima E o que caiu O barulho que vocês ouviram O cair Não se assustem Não foi nada do pop Já vou levantar para vocês verem É só também Mais um pedaço de plástico Que vinha aqui agarrado Acho que era na mão Ou algo assim da género Também para proteger Ok? Não estragou nada Está tudo inteiro Aqui temos então O nosso Harry Potter De 18 pulgadas Vocês podem compará-lo comigo Podem ver que a cabeça da lei É muito maior E é mesmo muito grande Eu acho que já faço aqui Uma espécie de comparação Com os outros palos Para vocês poderem ver Tudo assim em mais detalhe Por onde é que nós vamos começar? Vamos começar então Pela parte de cima do pop Que é como eu começo E vocês podem ver Que eu nem tenho que aproximar O pop da câmera Eu estou cá atrás Ao pé da estante Ok? A câmera está aí à frente E eu só faço assim E vocês já conseguem ver Muito bem o pop Com detalhe Porque é mesmo muito grande Então eu estou cá atrás E o pop está lá à frente Vamos então começar a ver aqui Os detalhes do nosso Harry Temos ali Na parte de cima A tal cicatriz Como já estamos habituados Com um grande detalhe E esta aqui É o que eu gostava de ver Em todos os pops Que são Harry Potter Vocês passam aqui o dedo E vocês sentem o ruivo Da cicatriz Ou seja Um detalhe mesmo Muito, muito bom Não é só a pintura Que está ali Depois temos o cabelo Como vocês sabem Eu gosto sempre de ver As texturas dos cabelos Dos pops Acho que aqui a textura Está muito boa E a pintura Vocês também podem ver Está muito, muito boa Eu vou aqui tentar Rodar para vos mostrar Podem ver ali o cabelo Está com uma ondelação Muito fixe E a pintura também está Muito, muito boa E agora aqui também Deste lado Vocês já podem ver Que eu ando aqui Assim que o pop mudasse Para a frente e para trás Porque ele realmente É muito, muito pesado Se vocês querem ter o pop Então mais um conselho Que eu vos dou É que tenham algo Um suporte Onde vocês vão colocar o pop Que seja próprio para isto Ou seja Que seja preparado Para levar com muito peso em cima Porque isto ainda pesa Alguma coisa Próximo pormenor Os óculos Os óculos Eu acho que estão Muito porreiros Como vocês podem ver A pintura aqui também Está impecável Aqui o preto Não há nenhuma falha Nem deste lado Nem também deste lado E também à frente Está muito bom Vocês podem ver em cima Vocês podem ver em baixo E até por dentro Está muito bom Os olhos A pintura dos olhos Também e das sobrancelhas Também está muito porreira E aqui o formato do nariz Acho que também está muito bom O que é que eu acho Que poderia haver aqui Que também não há Nos outros pop de Harry Potter É se calhar aqui a lente Dos óculos Em nenhum pop de Harry Potter Existe a lente Eu acho que podia existir Pelo menos neste Como é um pop muito grande Mas Sendo que os outros não têm Se calhar se este Tivesse a ser um pouco esquisito Eu estou assim a lembrar De alguns que têm E se calhar Era algo que eles Podiam tentar também fazer No futuro Onde é que nós vamos a seguir? Eu acho que nós vamos a seguir A Hedwig Porque a Hedwig aqui É mesmo do tamanho De um pop normal Portanto vocês podem ver Que o Harry é super grande E depois a Hedwig Em comparação Como é óbvio Tem que ser mais pequena Porque é uma coroja Não é? E a Hedwig É mais ou menos Do tamanho de um pop normal E depois também vou fazer A comparação Nós temos aqui Excelentes detalhes na Hedwig Os olhos também são de pop Como vocês podem ver Temos aqui Na parte das sobrancelhas As penas Depois a pintura Também está muito boa Completamente branca E depois aqui nas penas O tal preto Nas extremidades Acho que está mesmo Muito fixe As garras Vocês podem ver Também estão muito bem pintadas E muito bem definidas E aqui as asas Ao lado Vocês também podem ver As várias penas Que têm rives diferentes E que estão muito bem marcadas E estão mesmo Muito bem feitas Então agora Estou a adorar o pop Tem detalhes mesmo Muito Muito porreiros Vamos então continuar Aqui a olhar Para o nosso série Mas desta vez Vamos olhar aqui Para a parte do cascol Que também tem Uns detalhes Muito interessantes Vocês podem ver Que mais uma vez Em termos de pintura Está simplesmente Espetacular Não há qualquer defeito Conseguem ver ali O amarelo E também O cor de vinho Se não me engano Isto com cores Vocês já sabem Que eu sou muito mal E aqui também Na parte de trás Vocês podem ver Que também tem A mesma pintura E está mesmo espetacular Tem excelentes pormenores Aqui como vocês podem ver O casco Que acaba aqui E depois é dado um nó Eu acho que também Está muito bom Como vocês podem ver Tem também alguns Reves ali E eu acho que está Um detalhe mesmo Muito fixe Uma coisa que eu esqueci De mencionar É que há um pop destes Em tamanho normal E não sei se é Exatamente o mesmo Mas é também o Harry Assim com a Hedwig E se calhar Segui ter esse pop também Para vocês conseguirem ver Lado a lado E aí sim comparar O tamanho desse pop Com este Que realmente É que não tem mesmo Nada a ver Agora O que é que nós vamos ver mais No mante dele Como vocês podem ver Ali naquele canto Tem então um emblema De Gryffindor Também com uma pintura Muito boa E esta aqui Eu acho que Não é bem pintura Eu acho que é Eu acho que é Uma coisa que é colocada ali Tipo colada Estão a perceber E depois que é disfarçada Para aparecer pintura E eu digo isto Porque parece muito diferente Do resto aqui No entanto também Está muito bom O detalhe está muito bom E não há qualquer falha Como vocês podem aqui ver E li-se muito bem Gryffindor ali Acho que dá para ver Muito muito bem Depois vocês também podem ver aqui No manto Os botões do manto Lá atrás a camisa E também um pedacinho Da gravata ali Que dá para ver O manto Todo preto Como todos nós já sabemos Não é? O manto do Hogwarts É sempre todo preto Tem uma pintura também Muito espetacular E muito boa Sem qualquer falha Até aqui na parte De dentro das mangas Como vocês podem ver Está tudo Muito bom E até aqui Deste lado também Portanto Só falta então ver Uma coisa Que é As luvas As luvas Em ambos os lados Estão com boa pintura E deste lado aqui Até está muito mais fixe Porque ele tem a mão fechada Ou tem o pingo fechado Para poder ter a cruja Aqui na mão Vocês podem ver Os 5 dedos dele Muito bem definidos E a pintura também Muito bem feita Sem qualquer problema Aqui deste lado Ele tem a mão um pouco Mais aberta Como vocês podem ver Também com detalhes Muito bons E eu acho que De forma geral Está uma pintura Mesmo exemplar E muito boa Para os mais curiosos Sim A cabeça do Pop Também roda um pedaço Se vocês quiserem Rodar a cabeça Aliás Até roda bastante Ele roda mesmo Com muita facilidade Mas eu não recomendo E porquê? Porque eu acho que Houve pessoal a se queixar Na altura do Batman E o Batman Acho que Partia a cabeça Porque Foi o primeiro Pop Que eles fizeram 18 polegadas Eles fizeram que A seguir remover o Pop Do mercado Se não me engano Foi uma altura Que vocês não viam o Pop Ele tinha basicamente Um defeito Em que a cabeça Era muito pesada E o Pop Acabava por partir Este aqui Já é no novo formato E eu não vejo Igual qualquer problema Parece-me muito bem E eu estou aqui Agarrado para trás E para a frente E parece-me tudo ok? Portanto Se vocês estão a pensar A adquirir este Pop De 50 centímetros Ou aproximadamente 50 centímetros Eu recomendo Porque realmente É muito Muito fixe Antes de acabarmos Vamos então fazer Uma comparação De tamanho Entre este Pop E Pops De tamanho normal Ora muito bem Cá temos então Os nossos 3 Pops Para comparação Temos primeiro aqui O Pop de 50 centímetros Ou 18 pulgadas Depois temos aqui Dois Pops normais O Harry Que supostamente É a mesma versão Do que este E temos então também Aqui uma Headwick Para comparar Com o tamanho daquela Muito bem Como vocês podem ver Eu tenho ali atrás O computador E este Pop É praticamente do tamanho Do computador Como vocês podem ver Depois este Muito mais pequeno E para comparar Posso até colocar aqui O rato ao lado Para vocês poderem ver Ok? O rato comparado Com este Pop E depois O rato comparado Com este Pop É que não tem mesmo Nada a ver Portanto O que eu vos tinha dito Antes Eu acho que é verdade Este Pop aqui É então uma versão maior De esta versão Que já existia Que é uma versão exclusiva E agora nós temos então A versão grande A versão de 18 pulgadas Vamos então só comparar Aqui um bocadinho Os dois Vocês podem ver aqui Então a cara deste E eu acho que até O Pop de 18 pulgadas É quase uma versão melhorada Pelo menos na parte da cara É uma versão melhorada Daquele Pop De tamanho normal Depois como é óbvio Aqui os detalhes Do Costco Vocês podem ver Que são completamente Delíseos E ali atrás naquele Então tem muito mais detalhe Portanto É o que eu vos estou a dizer Este Pop aqui De 50 centímetros É uma versão melhorada Deste que nós temos aqui Agora Comparando então O tamanho da nossa Hedwig Isto é uma Hedwig Também é uma versão exclusiva Porque é flocked Mas também existe A versão normal Como vocês podem ver aqui Uma versão mesmo Muito porreira Que é uma versão flocked E se nós compararmos As duas aqui Lado a lado Vocês até podem ver Que a Hedwig Que está no Pop De 50 centímetros É maior É ainda maior Do que o próprio Pop normal Ou seja Isto aqui Para além de ser um Pop De 50 centímetros A Hedwig aqui Que é uma miniatura Ainda consegue ser maior Do que o Pop Normal da Hedwig É uma coisa mesmo Impressionante Ficam aqui então As comparações também Para vocês terem Uma ligeira noção Do quão grande Este Pop é Em relação aos outros E devemos então Fechar o vídeo Vocês sabem Aquela piada clássica Que os colecionadores De Pops fazem Que é Eu já tenho tantos Pops E tenho tanta falta de espaço Que eu em breve Vou começar a dormir com eles Pois bem Com este Pop aqui Vocês podem mesmo Dormir com ele à vontade Dá para abraçar Dá para vocês se aconjegarem Ele só não é quentinho Se calhar a Fuku ainda vai inventar Uma versão qualquer Em que isto Vocês põem água E ele aquece a água Para vocês poderem se aconjegar Com o Pop Porque realmente Este Pop é enorme E pelo menos Para aquecer os pés Certamente Devia dar para servir Este foi o unboxing Deste Pop aqui O primeiro Pop Que eu tive aqui No canal de 50 centímetros Se vocês gostaram Deixem aí um like no vídeo E não se esqueçam também De partilhar com os vossos amigos Porque realmente É um marco muito importante Para mim Os 100 vídeos Mais uma vez Um muito obrigado também A Fuku Enholic Pelo apoio E por este grande bicho Que eu tenho aqui Na minha mão Se vocês estão interessados Em comprar Já sabem Eu vou deixar o link Na descrição Para vocês darem uma olhadela Na Fuku Enholic Se vocês ainda não subscreveram o canal Não se esqueçam Subscrevam o canal Ativem as notificações Deixem um like E um comentário Partilhem o vídeo E sendo assim Eu sou o Luís Isto foi Post4U E vejo-vos aqui No próximo vídeo No canal No próximo vídeo